Olá, muito bom dia pra você! Feliz quinta-feira, graças a Deus, mais um dia abençoado que Deus nos dá de presente pra fazer deste dia um dia especial, graças a Deus. Domingo nós temos Santa Ceia do Senhor, então se organize, esteja na igreja participando desse trabalho abençoado, porque não é concebível um cristão perder uma Santa Ceia. Então, leve as coisas de Deus corretamente, se envolva com a Palavra, ore, leia a Bíblia, se aprofunde, assista os programas, se encha daquilo que edifica. Não fica perdida aí com bobeira, com coisas inúteis nas redes sociais, perdendo tempo com TV, com coisas que não te agregam em nada. Então, busque atitudes, busque coisas que vão te levantar. Amém? E eu quero ler pra você aqui, ó, a nossa mensagem que está em Atos 4, 13, que diz assim, ó, Vendo a coragem de Pedro e de João e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Olha que coisa linda! Pedro e João falavam de Jesus, mas eles sabiam que eram homens comuns e simples, sem instrução nenhuma, mas eles ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Então, esses homens aí não são homens comuns, eles conheceram Jesus de verdade, eles eram reconhecidos como homens de Deus que andaram com Jesus. Então, como é que nós somos reconhecidos? Como é que você é reconhecido? Como é que você é reconhecido na sua casa, no seu trabalho, pela sua família? Você é reconhecido como um homem de Deus, uma mulher de Deus? Ou você é uma pessoa sem credibilidade nenhuma? Uma pessoa que mais envergonha do que dá orgulho? Porque só quem anda com Jesus, ó, ficaram má admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Só quem anda com Jesus é diferente. Só quem anda com Jesus é que se diferencia. Porque o caráter é diferente, é um caráter único, um comportamento diferente, pensamentos, palavras, as palavras são diferentes, as reações são diferentes. Tudo é diferente. Porque tem Jesus, porque tem Cristo. A atitude é totalmente diferente do mundo, diferente dos pais, diferente dos amigos. Por quê? Porque a essência é diferente, o espírito é diferente. Não é mais o espírito da carne, o espírito das companhias, com aquelas pessoas que você convive durante muito tempo. Não, vai afastando, ó. Vai se limpando, vai se purificando, vai se enchendo da presença do Senhor. Aí tudo é diferente. Aí como que você é reconhecido? É como um cara especial, uma mulher sábia, um homem de convicção. Você é reconhecido como cristão? Ou você ainda é aquele que ainda recebe fotinha de mulher pelada? Ainda recebe vídeo que não deveria? Ainda as pessoas têm coragem de falar coisas para você porque não vê indiferença nenhuma, acha que você é mais um amigão, mais um ímpio, mais um colega do bar. As pessoas reconhecem você de alguma maneira. Se as pessoas mandam coisas para você que não deveria, é porque você ainda não se apresentou como um homem de Deus, uma mulher de Deus. Se as pessoas ainda vão em você para fofocar, é porque você não transmite credibilidade, você continua ouvindo. Se as pessoas continuam fazendo ofertas erradas para você, ofertas de coisas ilícitas, se você ainda continua aceitando, é porque você não mostra a diferença. Ninguém fica admirado com a sua presença, ninguém reconhece que você tem Jesus, porque você não tem mesmo. Porque quando tem, nada, nada é da mesma maneira. Tudo é diferente. A mente, as palavras, o comportamento, nada é igual. Porque quando você conhece a Jesus, quando nós entramos na presença do Senhor, nada pode ser igual, nada é possível ser igual. Porque tudo tem que ser limpo. Nós nos apresentamos diante do Senhor cheios de coisas, mas nós vamos nos limpando, nos purificando. Então nada é igual. Porque o Senhor nos quer com roupas limpas, com as mãos limpas, com o coração limpo, com as roupas limpas. Nós nos apresentamos diante do Senhor com as nossas vestes brancas. Então, aquele que tem o Senhor, aquele é reconhecido como alguém diferente, aquele é reconhecido como um homem de Deus, uma mulher de Deus. Eles foram reconhecidos porque vinha o Jesus na vida deles. Certamente, eles haviam estado com Jesus. Certamente, você é visto como alguém que anda com Jesus. Será? Nós temos que analisar isso. A atitude tem que ser diferente. Aqueles homens simples, comuns, sem nada de especial, sem ter feito faculdade, sem ter feito a escola rabínica, eram homens diferenciados. Tinham outra postura, força, autoridade, segurança para falar. E eles reconheceram que eles haviam estado com Jesus. A nossa postura tem que ser diferente. Se você tem Cristo na sua vida, sua postura é totalmente diferente. dos seus familiares, das pessoas que você está acostumado a viver. Totalmente diferente. Totalmente. Porque o Espírito é diferente. Amém? Vamos orar neste momento. Deus Todo-Poderoso, estamos aqui na sua presença, meu Pai. Mais uma vez, meu Deus, nós te pedimos, dá um despertamento, meu Deus, dá um chacoalhão na vida de cada um, meu Deus, que ainda tem brincado, ainda tem brincado de ser crente, brincado de ser cristão, meu Deus, que tenham as pessoas aqui convictas, meu Deus. Pessoas que te amam, pessoas que estão continuamente buscando a sua palavra, buscando te conhecer, buscando ter atitudes, que o Senhor se alegre, meu Pai. Em nome de Jesus, abra as mentes de cada um de nós, dá livramento, meu Deus, das mentes perturbadas, das mentes volúveis, das mentes instáveis, meu Deus, dá esse livramento para cada um, meu Deus, que haja uma consciência, que haja uma vigilância, meu Deus, para que o mal não venha e tome posse dessa mente, desse coração, meu Deus. Mas que tenhamos aqui pessoas focadas, corajosas, determinadas, meu Deus, a ter uma grande vida. Em nome de Jesus, meu Deus, eu te peço. Coloca tua mão sobre cada um de nós, meu Deus. Eu te peço e eu te agradeço, em nome de Jesus. Muito obrigado, Pai amado. Amém. Amém. E amém, graças a Deus, que você tenha um dia abençoado, poderoso, em nome de Jesus. E se o Senhor Jesus não voltar hoje, até amanhã.